Música Eu também te falo Um vingador Olha pra você Música 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 Simbora, simbora, simbora E vai vendo E essa é a senhora Simbora, simbora Pode ter que ser bem devagarinho agora, viu? Simbora E eu vou sobrar E essa é a senhora E essa é a senhora E essa é a senhora Um masagudo E eu quero vencer A pessoa bem é Vagai reconhecido Show! O Passkaneio Vagai treina Vagai treina Desce no rio Vagai conhecida Desce no rio Desce! Devagarinho, devagarinho Eu acabei de abrir E a planta de bebê Eu acabei de abrir Eu acabei de abrir Vigador pra você Eu acabei de abrir 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 Devagarinho Devagarinho Eu acabei de abrir Eu acabei de abrir Vai pra mim, redira isso Um S9 é um concordinho Que é pra ele, que é pra ele Onde muda pra você Oi gente Vou descer aqui pra gente Faz barulho, Geneve aí Olha como passou aqui, para Olha como passou aqui, minha gente Olha O meu snap Eu, Thaís Reis, o que ensinou Vou tirar vocês, tá? Faz barulho, mulher Olha gente, que lindo isso aqui Obrigada de verdade pelo carinho, mano Tá muito bom Bora fazer um momento de selfie Eu vou me cansando aqui Vamos lá, dois, três e... Se for aqui, adeus Eu disse, ah, eu já não sei o que fazer Não é ola, blá, 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 blá Não tenho bastante bem Vamos lá, quem deseja é o que o homem Levo de cabeça agora E agora eu não vou te ver Será que ela vai me querer Sim, agora vou te saber E quem sabe e eu não terei lugar no pé o levo o levo É com os campanhas 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 É com os campanhas